Vais abrir a tua primeira conta bancária ou estás à procura de uma melhor conta para teres o teu dinheiro. Neste vídeo vou comparar 18 contas bancárias diferentes em Portugal para chegarmos à conclusão de qual é a melhor conta em termos de vantagens e menos custos. O vídeo são apenas 7 minutos, ou seja, 0,49% do teu dia. 7 minutos de atenção para poupares imenso dinheiro para o resto da tua vida. A mim parece-me uma bela troca. Nós aqui na Desconheço temos a missão de descomplicar e ajudar a pouparem todos os momentos financeiros da vida dos portugueses. Deveria ter sido ensinado nas escolas, vai ser ensinado aqui de forma simples e direto ao assunto por nós. Se estás interessado em ver mais, subscreve ao canal para não perderes futuros vídeos. Se não quiseres, não há problema, não te preocupes. Vamo-nos na mesma noutros vídeos onde vamos tentar ajudar ao máximo. Neste vídeo vamos apenas falar sobre as contas à ordem de 18 diferentes bancos em Portugal. As contas à ordem são as mais comuns de se ter. Mas se ainda não sabes bem qual é a diferença entre as diferentes possíveis contas que existem em Portugal, vê primeiro o nosso vídeo sobre tudo, tudo, tudo o que precisas de saber sobre as contas bancárias em Portugal. E agora, a partir deste momento, eu assumo que já sabes tudo sobre as contas à ordem e como são diferentes todas as outras contas. Subscreve também o canal porque no próximo vídeo vai ser sobre a melhor conta jovem em Portugal e não vais querer perder se estivés elegível para contas jovens. Mas agora falando do vídeo em questão, os 18 bancos que vamos comparar são o Open Bank, a Moe, o Revolut, o BNI, Active Bank, Banco CTT, Eurobic, Banco Best, Caixas de Alto Depósito, o Banco Inter, o Santander, o Monte Pio, Millennium BCP, Novo Banco, BPI, BBVA, a Banca e, por último, o Crédito Agrícola. A comparação que foi feita aqui por nós incidiu sobre 5 pontos diferentes. Temos os custos de manutenção, os custos de cartão de débito, a montante de abertura mínimo, os custos de adesão e outros fatores a destacar. Como vemos, o mais importante são mesmo os custos, isto porque fazem tudo basicamente o mesmo. Todos os cartões fazem basicamente o mesmo, todas as contas fazem basicamente o mesmo, que é ter o vosso dinheiro ou o teu dinheiro pronto para ser usado. E assim, o que nos resta é encontrar o mais barato e o mais conveniente. Para não perdermos aqui uns 30 minutos a comparar todos os pontos de cada conta, vamos apenas dizer os melhores bancos de cada parâmetro. Mas se quiseres comparar todos os bancos mesmo, nós temos uma folha de Excel na descrição, completamente grátis, para tu veres toda a pesquisa que foi feita. Os custos de manutenção são basicamente, vamos dizer, subscrições mensais que pagas ao banco para ter acesso à conta e conseguires ter o dinheiro seguro e sempre pronto a utilizar. A este ponto, consegue fazer o maior buraco na tua carteira. Em certas contas, pode ir até mais de 100 euros anual. No entanto, também há contas sem custos, ou seja, mensalidade igual a zero, que basicamente é sempre este que nós vamos procurar. As contas mais baratas, ou seja, aquelas com custo igual a zero, são o cartão da MOLI, ou a conta bancária da MOLI, da Revolut, do Banco Inter, do Open Bank, do BNI e do Banco Best. O cartão de débito é o cartão físico que te deixa gastar o dinheiro que tens na conta. A diferença para o cartão de crédito é que só consegues gastar o dinheiro que tens disponível na tua conta. Ou seja, não utilizas o dinheiro do banco para fazer compras e depois pagas juros. Nesta lista de bancos temos apenas dois que têm custos de cartão de débito, por isso mais vale dizer aqueles que têm custos do que aqueles que são grátis. Os dois cartões que têm custos são o cartão B do BNI, com um custo de 5 euros, e o cartão do Banco CTT com 18,5 euros. Tal como o nome diz, o montante de abertura mínimo é o dinheiro mínimo que és obrigado a meter na conta para abrir. Depois podes gastar logo, mas precisas na mesma de o ter disponível para colocar na conta. Isto não é deduzido da tua conta ou do teu dinheiro, é apenas para abrires a conta. Estes montantes podem ir dos 0 euros como podem ir até aos 500 euros. Os bancos com o montante igual a 0 euros são O custo de adesão é o custo inicial que se paga quando se abre a conta. No entanto, nenhum banco nesta lista tinha custo de adesão. Pode haver outros bancos em Portugal que oferecem contas com custo de adesão, no entanto, nenhum destes tinha estes custos. Se até este ponto conseguimos dar algum valor, considera deixar aqui um gosto para o YouTube saber que bons vídeos e com qualidade e valor é que devem promover. Existem certos contas que destacaram bastante com alguns serviços extra e como tal merecem ser falados aqui nesta parte. Temos o OpenBank com 5 levantamentos mensais grátis nas caixas automáticas na zona euro, A Moly com uma facilidade de criação de conta fenomenal e custos mesmo muito baixos. Temos também a Revolut com acesso a um ecossistema muito, muito bom e muito completo com investimentos, cashback, descontes, criptomoedas, etc. Também temos o BNI com uma remuneração de até 1% de taxa anual nominal bruta para saldos mensais médios na conta à ordem de 1.000 a 5.000 euros. Depois também temos o ActiveBank, tal como a Moly tem uma abertura de conta bastante fácil e rápida entre mais ou menos 10 a 15 minutos. E por último, o Banco Inter com uma remuneração mensal de 0,72% de taxa anual nominal líquida sobre os saldos diários. Também transferências sem custos, no entanto, esta conta é apenas disponível para novos membros. Se já forem membros do Banco Inter não conseguem fazer esta conta. Depois destas tensas pesquisas, chegámos à conclusão das 5 melhores contas em Portugal. Em quinto lugar temos o ActiveBank, isto porque apesar de não ter custos, tem um montante de abertura mínimo de 500 euros, no entanto, uma facilidade de criação de conta muito grande. Em quarto lugar temos o OpenBank, esta é uma conta tal como todas as próximas, com nenhum custo de manutenção, adesão e de cartão de débito. Em terceiro lugar temos a MAUI, esta é das contas mais baratas em Portugal e é bastante fácil de usar e de criar conta. Em segundo lugar temos o Banco Inter, com a sua conta online para novos membros, obviamente devido à isenção de custos, mas também, o mais importante, é a remuneração mensal que é possível ter. E em primeiro lugar temos o grande vencedor, que é a Revolut. Eu, pessoalmente, utilizo a Revolut e o plano grátis é mais que suficiente para tudo o que precisas. No entanto, as melhores vantagens da Revolut vêm do seu grande ecossistema, com a facilidade de utilizar tudo, a capacidade de investir, de poupar, tudo na mesma app e também oferece cashpacks e descontos em inúmeros passeios. Este, para mim, é o ranking das melhores contas em Portugal. O normal que nos acontece, quando começamos a pensar em abrir uma nova conta, é lábio para os grandes jogadores deste show, como o Novo Banco e a Caixa de Autopósitos e nunca paramos para pensar nestas outras contas. Mas depois de fazer esta pesquisa, vejo facilmente que estes novos jogadores com inovações diferentes oferecem produtos bastante melhores, como a Revolut, a Maui, a Open Bank, a Active Bank, etc. E tu, concordas aqui com esta lista? Mete nos comentários a tua opinião e, mais uma vez, subscreve aqui ao canal para não perderes o próximo vídeo que é a melhor conta jovem em Portugal.